A CIDADE NO BRASIL uns itens. Estive a fazer um bocado de trabalho também e umas trocas entre os jogadores e outro jogo em si e também com a ajuda do Rocket Pass. E pronto, entre os dois muitas coisas. Queria agradecer a vários jogadores, amigos e colegas que me ajudaram a conseguir alguns itens, como carros, rodas, etc. Por exemplo, vou dizer alguns dos nomes, não vou dizer toda a gente. Por favor, ninguém fique ofendido. Digamos, não pensem que ficaram parte, ok? O que me interessa não é eu dizer, o que me interessa é eu saber quem são, a cair na minha cabeça e no meu coração. Até rimou, malta, até rimou. Por isso, alguns dos nomes são Hugo Tuga. Vocês já o conhecem, há muito tempo já fazemos vídeos e andamos sempre a jogar juntos, tipo, quase todas as sextas ou sábados e aí, acho que só o domingo passado é que jogámos juntos, porque é raro eu conseguir jogar nos domingos. Mas agora, como estou de férias, se quiserem, podem convidar-me ou perguntar-me se querem jogar alguma coisa comigo. Exceto Fortnite. Eu sou horrível em jogos títulos, ok? Eu fico para os carros. Mas pronto, Hugo Tuga, ACM Silva, o Gonçalo Coelho, vocês já conhecem. Pronto, mais uns nomes, mas pronto, são os 3 principais. Só vou dizer 3, que é para não estar aqui a perder muito o vosso tempo, porque é isso que eu não quero. não quero fazer por perder tempo, quero mostrar-vos os designs que eu tenho para hoje. E eu escrevi. Passei um mês inteiro a escrever. Mas infelizmente só tenho 2 episódios. Yeah, só tenho 2 episódios. Este é o primeiro, em que só tenho 3 carros. Eu sei, boo, eu sei, eu sei que é mau, ok? Eu não estou muito habituado a isso, ok? E depois com os estudos e isso tudo, eu não consigo estar sempre pronto para escrever isto e com ideias frescas. Por isso, vamos para o primeiro design. Tenho aqui na minha folha, no meu spreadsheet. Pô, quem me dera ter alguém, tipo, para fazer isto. Pronto. Ok, bora lá. Ok, como eu estava a dizer... Primeiro vamos... Pronto. Desculpem, já me estava a saltar a mim próprio. Pronto, como vocês já estão a ver... Eu nem sei porque é que o Imperator tem um coração. Ok, como vocês podem estar aqui a ver... Já tenho muitos mais carros do que tinha antes. E simplesmente eu conseguir o Twinser, assim, tipo, com o codificador ainda melhor. Porque eu adoro o Twinser. Não o uso sempre, vou admitir, mas adoro. É um carro muito fixe. O Gazela GT também é um carro maravilhoso. O Dominos. Pronto, vários carros. O Octane também é fixe. Não o uso muito, mas também é fixe. Mas pronto, bora lá concentrar-nos no episódio, não é verdade? Pronto, já tenho aqui o Takumi, por isso bora lá. Ah, de calco vou pôr depois. Agora, houve aqui um problema. Eu baseei-me nas rodas. Numas rodas. Aliás, deixem-me só fazer aqui uma coisa. Pronto, assim vocês já me conseguem a ouvir melhor. Eu baseei-me nestas, nas encrenqueiro 4. Mas reparei que o design era muito repetitivo, pois era dois lados. Pás de duas rodas. Por isso, decidi fazer uma coisa. Encrenqueiro 4 para o lado azul. E encrenqueiro laranja para o lado... Bem, laranja? Encrenqueiro laranja? What? Desculpem, malta. Encrenqueiro 4 para o lado azul. E Gernot. As Gernot... Acho que é Gernot que se diz, mas eu gosto mais de dizer Gernot. Para o lado laranja. As cores já vamos fazer. Primeiro é o Boost. Agora também tenho uns Boosts assim, mais ou menos. Já tenho também o Super Manga Bolt 1, mas não é esse que vamos utilizar. Por isso vamos utilizar o Nitro no lado laranja. E para o lado azul, Relâmpago. Podemos utilizar entre outros. Podemos utilizar a Explosão de Nuvem, por exemplo. Também é fixe. Podemos usar o Fluxo de Dados, mas pessoalmente eu preferir o Relâmpago. Chapéus, não é necessário. Nem bandeiras. Explosão de Gol, pode-se fazer sim. Rastros, exato. Binário, pintado de Cobalt, para o lado azul. E Firkção, para o lado laranja. E agora vamos aqui aos Tecalcos. Acho que vocês já estão a adivinhar qual é, não é? Vocês já estão a adivinhar, certo? Será que é L26X? Não, ainda não pessoal, ainda não. É o Vector. Um adesivo muito raro. Um adesivo, claro, muito raro, quero-lhe dizer. Ganhei nas abóboras do Hololene. Tive um bocado de sorte. Tive um bocado de sorte. Mas pronto. A cor principal, acho que podem deixar estar. A cor principal, sim, podem deixar estar. A secundária, ponham como cor-de-rosa. Está fixe, não está? Então, e agora vocês perguntam. Toma espera, o carro está tão pouco cor-de-rosa. Pois é, malta. Eu enganei-vos. Eu queria muito enganar-vos. Eu sei que alguém vai reclamar porque, na realidade, o boost é a Ion Rosa. Não, não digam que eu me enganei. Eu não me enganei. Eu queria-vos enganar, só que acho que vocês já são demasiado espertos para isso. Ok. Da cor original, que é esta, metem dois para a direita. Vou deixar assim um bocadinho para vocês verem as cores. Pronto. E metem o laranja mais forte da cor secundária. Está fixe, está fixe, não está? Ok. Vou mostrar aqui. Se quiserem podem pôr um azul mais forte, mas eu aconselho o azul original. Ou podem pôr uma cor só assim mais clara, mas eu aconselho mais este azul original. E o cor-de-rosa mais forte. Pronto. E aqui está o que eu digo, o que eu chamo de um mais ou menos bom uso, mais ou menos bom uso do Vector. O Takumi. Este lado revela um lado mais... mais claro, mais soft, tipo, parece que deram um carro a alguém que não sabe muito bem o que faz na vida, mas eu sei. Porque este lado é o lado mais tryhard. com as rodas exóticas a acompanhar com um boot de nitro com a fricção como rastro e simplesmente um carro que é brilhante, digamos assim. E não, isto não foi uma piada, ok? O carro... Eu, pessoalmente, já tinha feito esta combinação sozinho e adorei. Adorei fazer esta combinação. Parece que o Takumi, tipo, desaparece um bocado. Parece um tipo de riscas quase invisíveis. É muito fixe. Mas pronto. Eu, eventualmente, depois vou pôr alguns clipes a mostrar os carros, mas depois de eu mostrar todos os designs é que vou fazer isso, ok? Por isso, avançando. Eventualmente, este carro já viram na capa. Porque vamos usar o Breakout Type-S. Eu sei que muita gente critica este carro, mas eu adoro. E, aliás, eu sinto que é muito diferente do Breakout. O Breakout Type-S eu sinto que é mais leve. Não sei porque eu sinto-me muito melhor com o Breakout Type-S do que com o Breakout original. Aliás, vê-se pelo número de vitórias, né? Mas pronto. Deixa-me-a ver. Aqui. Ok, vamos a Tekal'c. Vamos a Tekal'c primeiro. Vamos a Tekal'c. Para o lado azul não é necessário. E para o lado vermelho vamos com o Mobile. Ah, o lado laranja. Desculpem, eu estou sempre com o azul e vermelho. Eu estou habituado aos jogos antigos serem todos de azul contra vermelho. Não azul contra laranja. Desculpem. É um erro meu, ok? Já sou assim. Agora vamos para as rodas. Ora, como vocês sabem eu consegui umas rodas muito fixe. As Yamane pintadas de branco titânio. Vamos usar isso neste lado azul. E para o lado laranja. Vamos com as rodas mais tryhard que existem. As Cristiano. Estas rodas são muito usadas mas aqui fazem sentido. Aqui vão fazer sentido até. Agora vamos aos rastros. Ora... Disque o Tek preto para o lado azul. Yeah. E binário vermelho para o lado laranja. Ok, parece que ainda não faz sentido, não é o que eu estou a fazer aqui? Parece, mas eventualmente vai fazer. Ok, fazemos assim. Ok, agora boost. Vamos com... Ah, yeah. Já sei qual era. Eu não sabia o nome na altura, mas... Quer dizer, também não sei ainda. Mas é este. Intro Dimensional GB. Ou seja, o que faz o som dos peininhos, digamos assim. É um som muito engraçado por acaso. Também já vão perceber porque é que eu estou a usar isto. E o boost secundário... Ah, para o secundário. O boost do lado laranja. É o Ion Vermelho. Mas... Eu escrevi isto antes de conseguir o Super Manga Bolt. Por isso, se vocês tiverem o Super Manga Bolt, eu sugiro que o usem. E agora, vamos às cores. Para o lado azul. É duas... Para a... Para a esquerda. A duas não. Três para a esquerda. E... Uma para cima. É uma cor boia clara. Tipo, mais verdeada. Ah... O... 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 O material para a cor principal é... Ah... Pérola metalizado. Para dar um look assim muito claro. Um carro que chama mesmo muito a atenção. Para o lado laranja. Ah... Yeah. Vamos com a cor vermelha. Aqui. E o descalque em preto. O material do vermelho vai ser danificado pelo sol. Yeah. E... Da cor preta é anodized. Estão a ver aqueles risquezinhos? A mim, pessoalmente, faz-me impressão. Parece que é tipo... Que se toca no carro e que vai macoar os dedos. Mesmo que vai raspar. É mesmo para fazer isso. Ah... Uma sugestão. Se vocês quiserem um carro mais escuro. Usem um vermelho assim mais escuro. Mas que se note. Que é vermelho. Por exemplo, ao invés de ser o vermelho... Mesmo vermelho. Usem duas colunas abaixo. Ó... Está muito melhor até. Está muito mais escuro. É um carro mesmo para fazer impressão. Para as pessoas olharem e ficarem de género. Uh... Isto faz-me boa impressão. Mas ao mesmo tempo... Para ser um carro sério. Se é que me faça entender. Pronto. Aqui está com o boost. Quer dizer, eu já vou mostrar lá na montagem que vou fazer. Mas está aqui. Pronto. Este vídeo eventualmente vocês já viram da capa. Eventualmente já devem ter reparado na capa do vídeo. E já devem ter visto. Agora... Vou ter que improvisar um bocadinho. Porque eu tinha escrito um... Um design para o carro Venom. Só que eu perdi o meu... Só o retro. Com uma troca. Que depois... Troquei pelo jogo e não valeu muito a pena. Realmente devia ter ficado com o decalque. Mas pronto. Por isso eu vou improvisar assim um bocadinho. Hum... Ok. Por isso vamos agarrar o Twinsor. Vamos com o 20XX. E não estou a gozar. Desta vez é mesmo que o 20XX. Hum... Vamos para as rodas agora. Se vocês tiverem as rodas Reaper. Hum... Para o Boost. Ok. Deve ter aqui alguns. Hum... 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 Para rastros. Usamos... Hum... Discoteque preto. No lado azul. E binário vermelho. Para o lado vermelho. É para o lado laranja neste caso. Ok. Agora vamos às cores. Hum... Cores. Está aqui. Ok. Escrevi aqui um verde escuro. Ou seja. Não é o mais escuro. Mas tentem arranjar sempre um verde assim mais escuro. Por exemplo aqui. Vou deixar estar para vocês verem as cores. Verde com branco. Hum... Que por acaso não está a resultar tão bem como eu esperava. Por isso vou pôr improvisar e pôr preto. Ya. Ok. Fiz. Agora o lado laranja. Hum... Hum... Vermelho escuro. Com laranja. Ya. Ok. Isto não correu tão bem como eu esperava. Vou admitir. Por isso deixei aqui nesta cor do amarelo para conseguir combinar. Vou ver se consigo fazer mesmo do outro lado. Hum... Não. Do outro lado não consigo. Só se deixar muito a claro. Ya. Não consigo não. Não consigo. Ok. Deixei estar o verde com o preto. E o vermelho. Põe assim uma cor mais amarulada. Para combinar também com as gradiações do... Douradas. Estão a ver ali as proteções à frente do Twinsor. Em cima também. Para dar um ar também mais dourado. Hum... E pronto. Por... Por... Por agora é tudo. Hum... Hum... Aproveitem e vejam as montagens. Ah... E já agora. Hum... Deem-me nomes para... Para os carros. Para estes... Para estes carros todos. Para o Takumi. Para o Breakout Type S. Se vocês quiserem, claro. Estão... Estão à vontade. Hum... Hum... E para o Twinsor também. Deem-me tipo sugestões de nomes e eu depois... No próximo episódio. Hum... Hum... Não no próximo, mas no terceiro episódio. Hum... 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 No sexto episódio. Porque... Já fiz três lá. No passado. Este é o quarto. E vai sair um quinto. Hum... Antes deste sair. Ainda vou ter que gravar daqui a pouquíssimo tempo. Hum... Mas pronto. Como eu ia dizer. Hum... Não se esqueçam de comentar. O que é que acharam deste tipo de vídeo. Se vocês gostam. Se querem que continue. Hum... Se quiserem deem sugestões para nomes. Para estes carros. Para eles não se chamarem por definição. Hum... E depois o número. Correspondente. Hum... E deem-me sugestões de design. E... Se quiserem fazer uma parceria. É... Só dizerem. Bem... Aproveitem as montagens. Porque eu o editor. Vamos agar bastante comigo mesmo. Agora. Porque... Sério. Editar estes vídeos não é assim tão fácil como parece. Não estou a dizer que é difícil. Mas é... É só um bocadinho chato. Eu faço isto por vocês. Não por mim. Nem por dinheiro. Porque como eu já disse várias vezes. Eu não ganho... Nada. Monetariamente com isto. Zero. Zero cêntimos. Mas também não quero. Eu faço isto por vocês. E também por ter indivíduo a fazer isso. Por isso. Por isso. Essa longa parte dá pra録 conosco. Música 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 In a palace, full of tales and lies We've got a stake in the middle It was the molly that you chose to hide It's just a break in, break out Breaking in, so we can break out Breaking in, so we can break out Breaking in, so we can break out Breaking out Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.